Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal de Cascong e nesse vídeo a gente vai fazer mais uma reação aí, outro vídeo interessante aí que eu achei no Facebook e pensei aqui em trazer um react aqui pra vocês, tá? Trata-se de jornalistas, jornalistas, pessoas da política ou até mesmo celebridades falando que o Bolsonaro nunca seria presidente, não tinha chance nenhuma e tá aí, né, aconteceu, foi eleito presidente do Brasil, tá? Algumas condeclarações até que você assiste agora, dá vontade até de rir, porque quem diria aqui que o Bolsonaro, nem eu acreditava que o Bolsonaro ia ser eleito, tipo, há um ou dois anos atrás, aparecendo os vídeos deles na internet, na TV e deu no que deu, então a gente vai reagir, vamos ver também quem que não acreditava no potencial de Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro, vamos ver aí quem que são os famosos, então vamos lá, dá um play aqui, é o primeiro, primeiro aqui o Lula dando a sua declaração, vamos ver o que ele vai falar. É, tava completamente errado, né? Muitas pessoas, além de dizer que votavam, ainda, tipo, declaravam nas redes sociais, faziam vídeos a respeito, muitos canais aí, surgiu, inclusive, falando de Jair Bolsonaro, tá? Depois pegou o embalo dessa boa audiência política pra até fazer crescer canal no YouTube aí. Aí mais um. Olha lá, a outra lá, já sabia que... Rapaz do céu, tipo, esse daí, ele não sabia que as coisas iam se inverter completamente pro lado dele, viu? Imagina quem vê agora um vídeo desse daí, vendo ele falar? Tipo, tudo que ele disse ali, se voltou contra ele, praticamente. Aí esse daí é o Pedro Cardoso, tá? O grande Agostinho Carrara, tá? Que, inclusive, não está mais na Globo, porque acabou sendo demitido aí da Globo. E aí eu vim perguntando pra todo mundo que eu conheci na rua em quem que a pessoa ia votar. E aí uma coisa é surpreendente, porque de dez pessoas... De dez pessoas, vamos ver que ele vai falar. Nove, nove vão votar no Lula. Nove pessoas, uma vai votar no Bolsonaro. Rafinha Bastos, petista, declarado. Quer dizer, declarado não, mas pelo menos dá a entender. Ou é declarado? Ah, sei lá. Esse daí é o Alckmin. Bolsonaro é o que pode ganhar a eleição do PT. E é o contrário. Outro que errou feio também. Não ganhou nem do PT, o Alckmin. Nem do Haddad. O Bolsonaro é o passaporte pra volta do PT. Você acha que o Bolsonaro chega inteiro à eleição? Ou ele desidrata até lá com esse temperamento, pelo que a gente tem observado aí nas últimas semanas? André Azar, começo com você. Vai lá. Atenção, ele não desidrata por causa do temperamento. Eu já falei sobre isso, já escrevi. Ele desidrata por falta de condições políticas. Por falta de partido, de capilaridade, de bar... Falta de partido que ele fundou um partido e... Não se ganha eleição em rede social. Não se ganha eleição em rede social. E foi justamente a rede social que elegeu aí o Jair Bolsonaro, porque não tinha tempo na TV. Foi justamente... Praticamente a rede social. Dependência de TV, do tempo que ele... Acho que se ele não fizesse nem propaganda na TV, acho que ele ganharia eleição só com rede social. Você vê como que o negócio muda. Tipo, o pessoal hoje estão trocando as redes sociais, estão trocando a internet pela televisão. Imagino que... Imagino não. A rede social... Acho que vai chegar uma hora que a rede social vai ser até mais importante que a TV. Pra campainhas políticas. O sistema começar a girar, a máquina do estábulismo, ele vai ser moído. Vai ser moído. Essa foi boa. Não tenho dúvida. Dicamos, subconscientemente, vai ser criado o outro lado. Eu não creio que esse outro lado vai repousar na figura do Bolsonaro. Não creio que tenha expressão nacional maior. Como é que fica com o Bolsonaro? Porque eu concordo que o Bolsonaro é um dos maiores em dia de liberdade. Esse sonho seu de ser presidente vai ficar alimentado por uma turma de radicais, mas você nunca vai conseguir a maioria. Nunca vai conseguir a maioria. O que vai acontecer, eu não imagino nem que o Bolsonaro vai estar no segundo turno. E se estiver, vai estar ao lado... Também acho que não, porque a candidatura dele vai esvaziar. Ele tem... É um terreno de vidro. Ele tem uma série de pontas mal atadas no seu passado. Ele tem um histórico bastante complicado. Esse elogio pode render um apoio a ele no segundo turno? Olha, eu acho que ele pode atraí-lo para me apanhar no segundo turno também. Eu acho que... Bolsonaro vai ficar bem triste ali a partir do dia 24 de janeiro, quando o Lula... Deve ser condenado. Claro. Isso esvazia boa parte da retórica dele, da retórica de campanha dele. E ele vai ter que debater com... Com... Com o proponente que vão chamar isso de mundo real. Não acho que também esteja o candidato que vai vencer as eleições. Nem Lula e nem Bolsonaro. Olha, como a gente... Nem Lula e nem Bolsonaro. Nossa, até o Kim Catarílica. Será que seria uma tragédia o Bolsonaro ser presidente? Cara, eu acho que seria bem ruim. Eu acho que seria bem ruim, porque não tem capacidade de coletivação política nenhuma. Os ideais de economia dele são péssimos. Quem te apoia? Alckmin ou Bolsonaro? Puta, boa pergunta. Alckmin. Essa foi boa, hein? Kim Catarílica. E hoje está apoiando o Bolsonaro. E agora, quando ele está com a vantagem, ele já chegou no teto, quando começar a propaganda, que ele vai ter 7 segundos na televisão, aí o bicho... Aí derrete. Ah, derrete. Derreteu. Viva, Bolsonaro! Meu problema com o Bolsonaro não é a força que ele tem, que eu acho que ele vai usar para o mal. Porque ele não é forte. É um candidato à presidência muito fraco. Você é um mentiroso. O seu discurso de ódio, Bolsonaro, faz as pessoas brigarem. Hitler começou assim. Eu acho engraçado brincar de guerra, né? Mas, local e hora. Vamos debater, Bolsonaro, porque os seus 15 minutos de fama acabaram. Acabaram de começar, pelo jeito. Eu sou Valéria Monteiro e sou pré-candidata a presidente do Brasil. Nossa! Aí, ó, o Fernando Holliday. Você pode confessar, você vai votar em Bolsonaro em 2010, com o meu irmão. Eu acho que ele votou, hein? Continue nesse ritmo que em 2018 o cargo é seu. Não, não, meu jovem, errou. Errou feio. Precisavam de pessoas... Aí, novamente, o Fernando Holliday. ...definidas e que tivessem uma posição muito clara e, acima de tudo, que não fossem malucas. Eu vi de Jair Bolsonaro. Olha até o Gil Soares. Ah, o Gil Soares, na época, estava na Globo. Acho que... Quem está na Globo, praticamente, acho que 90% é contra o Bolsonaro. Vamos ver o que ele vai falar. No Congresso, ah, mas ele representa toda uma parte, todo uma... Não representa nada. Ele só representa ele e a família dele, o filho dele. Porque ninguém pode estar de acordo com a maneira como esse homem age. É um crime que... Sabe? Vocês erraram. Erraram e feio ainda, hein? Não, não. A gente está até reforçando aqui. Vamos manter vivos esses vídeos aqui. Será que Bolsonaro consegue mesmo ir para o segundo turno? Será? Acabou. É isso, né? Não podia faltar esse videozinho aí no final. É, pessoal. Vamos ver agora. Vamos torcer aí para que... É... Dê tudo certo, tá? Vamos torcer para que não sejam o Michel Temer. Tá? Vamos torcer porque, afinal, a gente está no mesmo barco. No mesmo barco. Quem votou no Haddad, quem votou no Bolsonaro, quem votou branco no Lula, a gente está tudo no... No barco só. E se esse barco afundar, todos nós vamos... Vamos juntos. Então, o negócio agora é torcer para que tudo dê certo. Tá? Deus abençoe aí o novo presidente. É... Que ele consiga... É... Botar o Brasil mais... Botar o Brasil melhor do que está hoje. Tá? A gente vai ficando por aqui. Esse vídeo é um react, mas é uma pegada um pouco mais séria aí quando se fala de política, né? É... Se você estiver aqui pela primeira vez, se a gente faz vídeos de react, de coisas engraçadas, é... Videogames... Tutoriais, tá? Se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez. Se já é inscrito, deixa o seu like. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e beijo do nego. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.